E esse acessório que você está vendo eu utilizar nessa cena é uma novidade muito bacana que trouxemos aqui para o canal. Trata-se de um óculos de ciclismo extremamente diferenciado, porque além da função de óculos propriamente dito, esse dispositivo também traz tecnologia multimídia, já que nele nós podemos encontrar aqui microfone e também fone de ouvido, tudo embutido em um único equipamento. Algo muito bacana, muito interessante de se conhecer, bem tecnológico, que eu quero apresentar para vocês hoje aqui no canal Minha Bike Lifestyle. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. O óculos que vocês acabaram de ver nessas imagens iniciais, trata-se então de uma novidade que nós trouxemos aqui para o canal. Eu recebi há algumas semanas e de lá para cá eu venho fazendo alguns testes. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui o unboxing, ele está aqui dentro desse estojo, que olha, diga-se de passagem, já vem nesse estojo muito bacana, está muito bem protegido. E dentro desse estojo nós vamos encontrar então aqui o óculos, que nós já vamos ver em mais detalhes. Aqui nós temos o óculos, estojo extremamente reforçado, bem firme mesmo para você fazer um transporte seguro. Cabo USB para carregamento do equipamento, um paninho para limpeza e um manual de usuário. Então, basicamente esses são os itens que vêm aqui dentro. E como vocês já observaram, é um óculos extremamente diferenciado de fato. Isso porque ele tem a função de óculos de ciclismo e já embutido nele, ele tem aqui a função também de fone de ouvido e microfone também. Você pode tanto ouvir qualquer tipo de mensagem, incluindo músicas, já vamos falar sobre esse detalhe. E você pode também usar ele para comunicação, seja para fazer uma ligação telefônica ou para responder a uma mensagem, por exemplo. Então é realmente um óculos diferenciado, um dispositivo que vale a pena pelo menos conhecer e entender um pouco mais de como que ele funciona. Esse dispositivo trata-se então de um óculos fabricado pela Ace Tiger, que é um fabricante chinês, na qual foram eles que enviaram esse equipamento aqui para o canal, para que nós pudéssemos testar e trazer para vocês um feedback acerca de tudo isso. Das qualidades, é lógico, mencionarmos também qualquer tipo de ponto negativo. Então tudo isso eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Mas entendendo um pouco mais sobre a construção, ele é um óculos construído com lentes em policarbonato, que é bastante comum nos óculos de ciclismo pela sua resistência. A lente é polarizada e totalmente espelhada. Apesar de que se você quiser, você pode optar por outra cor de lente também. Inclusive uma lente totalmente clean. Isso fica a sua escolha. Eu optei por essa, porque quero ele para usar durante o dia. Mas aqui já vai um detalhe. Essa lente espelhada não é a melhor opção para você pedalar em um lugar um pouco mais fechado, como uma trilha, por exemplo. Inclusive aqui eu já deixo o meu feedback em relação a esse tipo de ambiente. Em um ambiente mais fechado, como na trilha, você tem um pouco mais de dificuldade de enxergar. Eu, por exemplo, quando entrei em uma trilha um pouco mais longa, eu precisei parar, tirar, guardar no bolso e recolocar só quando sair da trilha, porque ele ficou um pouco escuro realmente. Se for uma trilha um pouco mais curta ou um espaço que você está passando que é um pouco mais curto, tudo bem. Mas se você vai ficar mais tempo, eu não recomendo você utilizar essa lente para esse tipo de ambiente. De qualquer forma, ele não foi o óculos que eu escolhi para esse tipo de ambiente. É mais para quando eu vou para lugares mais abertos. Que nesse caso não tem nada que reclamar, funciona muito bem. Inclusive as lentes me trazem um conforto visual muito interessante, muito bacana. O seu sistema de polarização ajuda a diminuir de forma bem significante os raios solares, o que facilita bastante para que você tenha um conforto visual e uma segurança visual ainda maior. Isso ajuda bastante. Como vocês podem ver nessas imagens, é nicho da diferença do ambiente sem o uso do óculos. Obviamente você está vendo aí a imagem totalmente natural, mas quando a lente é colocada, nós podemos ver realmente que ela ameniza bastante os raios solares e você tem um conforto visual muito bacana. Eu particularmente nessa parte gostei e não tenho do que reclamar. De fato, essa parte do óculos funciona muito bem. A estrutura do óculos também é boa. Ele tem assim essa construção mais robusta, obviamente. Então aqui a base dele, ela é bem grossa realmente. É um plástico aqui nessa parte aqui, mas ele é resistente. Vocês podem ver que a gente consegue dobrar bastante aqui e ele dobra bem. Só que um detalhe é que nessa ponta aqui, nós temos aqui uma borracha, um silicone bem maleável. Isso aqui ajuda para que não machuque aqui. Quando você coloca, por exemplo, aqui eu estou sem o capacete, então não vejo problema nenhum, ele conecta tudo certinho aqui sem nenhum tipo de dificuldade. Mas quando você vai colocar o capacete, por exemplo, quando é um óculos totalmente rígido aqui, volta um pouquinho aqui, principalmente naquele encaixe do capacete. Num primeiro momento, às vezes você não percebe, mas durante o pedal você começa a sentir aquilo machucar um pouco. Isso aqui, galera, realmente te dá bastante conforto aqui. Facilita e bastante isso. Não deixa ficar machucando justamente porque essa ponta siliconada. Ele tem essa base aqui um pouco mais avantajada, como vocês podem ver, mas é que isso aqui é justamente em função da opção de multimídia, fone e microfone, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Isso tem dos dois lados, como vocês podem ver. Esse sistema de silicone é totalmente destacável. Então eu posso tirar isso aqui e eu posso tirar desse lado aqui também. Para que isso? Se você quiser usar ele somente como óculos, por exemplo, não quer utilizar a função de fone, porque sem isso aqui fica um pouquinho difícil. Calma que eu já vou explicar. Mas para você entender. Então você tira essas opções e ele fica apenas um óculos comum mesmo. Ainda com um pouquinho mais avantajado aqui, mas não tem muito o que ver. Obviamente, eu realmente achei um pouquinho estranho você utilizar ele assim, sem capacete. Ele é maior, então o rosto fica pequeno para um óculos como esse. Mas quando você coloca o capacete, o formato fica muito bom. Eu não, pelo menos para mim, ficou muito legal, muito bacana, como qualquer outro óculos de ciclismo. E ele fica bem preso aqui a cabeça, inclusive, tá pessoal? Pode balançar o que for aqui, não cai, tá? Como eu disse, ele fica firme demais aqui. Esse sistema aqui, ele prende bem. O abre e fecha dele é bom. Ele é firme. Tem aqueles níveis, né? Então se você puxar um pouquinho aqui, ele fica aqui, aqui, aqui. E aí quando você puxa tudo, ele solta. Então ele tem um pouquinho de pressão, muito bacana. Na parte interna, que é essa parte que encaixa aqui sobre o nariz, ele também tem uma opção de silicone aqui. Então não machuca isso aqui também, tá? Pode encostar bem aqui, você pode chegar até o final. Encaixou perfeito. Também não dói isso aqui, não machuca nem nada. Então isso aqui também é muito bacana. Ou seja, a estrutura do óculos em si é de um óculos normal, um óculos comum, como talvez você já esteja acostumado. E um óculos que pode ser aí, depende do seu gosto, é estiloso, tá? Eu gosto demais. Porém a minha crítica em relação à parte do óculos, é que não tem a opção de trocar a lente, tá? Você tem a opção de escolher a lente, mas eu não consegui destacar essa lente aqui, por exemplo. Ó, eu não achei uma forma de destacar. Quando você entra lá no site do fabricante, você vê outras opções de lente. Mas provavelmente você vai escolher eles, manda uma versão com a lente específica que você escolheu. Acho que não dá de você trocar. Que não desencaixa, galera. Ou tem que fazer alguma coisa aqui muito forte, então eu não quis forçar para não danificar. E eu não consegui destacar a lente. Acho que isso pode ser um ponto negativo. Porque se eu quisesse utilizar em outras situações, eu poderia ter uma lente diferente. Ou quem sabe até trocar por uma lente fotocromática, por exemplo. Para que eu pudesse utilizar em qualquer ambiente, seja com muita ou com pouca luz. Que é a vantagem da lente fotocromática. Mas não tem essa opção. Ou seja, na hora de escolher, escolha de fato aquela que você mais vai precisar. Fechou? Agora vamos entender um pouco mais sobre essa questão do fone de ouvido. Antes de eu te explicar como funciona, eu vou te dar aqui uma opinião muito sincera. Sobre o que eu penso com relação a isso. Escutar música enquanto se pedala é também uma questão de segurança. E eu sempre prezo pela segurança aqui no canal Minha Bike Lifestyle. Já falei desse assunto em vídeos separados. Então eu acho sim que o ciclista precisa ter o bom senso. Ouvir música, eu não vejo problema desde que você tenha alguns cuidados. Lugares movimentados, cidade, com trânsito intenso. Eu não acho seguro que você ouça música nesse tipo de ambiente. Principalmente com fone de ouvido. Porque você precisa da sua percepção. Você precisa da sua concentração 100%. Então toma cuidado nisso. E por isso é importante você estar sempre atento a esse detalhe. Essa é a minha opinião. Obviamente que se você não concorda, se você tem os seus métodos, tudo certo. Mas eu estou aqui colocando a minha opinião. Segurança em primeiro lugar. Se for em outros ambientes, já pode mudar um pouquinho o cenário. Em lugares mais afastados, mais interiores. Mas mesmo assim, existe uma opção muito bacana hoje em dia que facilita demais. E esse óculos aqui tem essa função. Porque o fone de ouvido ele é através de condução óssea. Não é aquele fone que entra aqui. Olha só, eu vou colocar novamente aqui os encaixes para vocês entenderem. Percebam que é muito simples, tá? Só encaixa aqui perfeitamente. Ele já se molda aqui, ó. Encaixei um. Pronto. Encaixa o outro. Sem essas borrachinhas de silicone, você não consegue levar o áudio até aqui, próximo da orelha. Que é onde eu vou mostrar para vocês. Olha só o detalhe desse tipo de fone presente nesse óculos. Vamos encaixar. Agora observem isso. Vocês podem ver aqui que nesse momento, a minha orelha, por mais que o óculos está bem perto, ele não está dentro. Olha só, vou levantar a pontinha aqui para vocês verem. Olha essa parte toda livre aqui. Vocês entendem? Por isso que a gente fala que é por condução. Eu não estou com o alto-falante do fone de ouvido aqui dentro, que normalmente acontece com o fone comum. Ele está para o lado de fora da orelha. Como que o áudio chega? Por condução óssea. Exatamente. A saída do alto-falante, pessoal, está aqui ó. Logo aqui abaixo ó. Se nós colocarmos senso aqui, você vai ouvir o som. Talvez você vai escutar um chiacinho aqui próximo, aqui em cima. Mas você quase não vai ouvir. É como se fosse uma pessoa com fone de ouvido comum, aberto aqui e solto, vou ligar a música nele, alguma coisa ali, algum áudio. E você vai escutar aquele som lá bem baixinho, sem definição nenhuma. É isso que vai ouvir. Mas quando nós colocamos essa capa de silicone, ela conduz o áudio até aqui embaixo. E aí aqui nós temos essa opção aqui ó. Ele é furadinho aqui. Ele encosta aqui na sua orelha, pelo lado de fora. E você começa a ouvir a música com nitidez. Ou o áudio que você está ouvindo. Então esse tipo de fone por condução é muito melhor do que aqueles que ficam lá dentro. Obviamente que existe a questão do bom senso. Existe um limite. Não adianta nada também você dizer Ah, mas esse é seguro. Então vai colocar o volume no máximo. Aí não adianta nada. Mesmo com o fone fora da orelha, se o volume for máximo, vai te atrapalhar. Você não vai conseguir se concentrar. É para pessoas que vão ouvir, se for para ouvir música, porque afinal de contas não é só para ouvir música. Mas caso você venha ouvir, de forma moderada. E se você manter o volume moderado, além de ouvir música, você vai conseguir se concentrar no ambiente ao seu redor. Outra vantagem, outro detalhe. Uma coisa que eu sugiro que dá para fazer. Por exemplo, você pode tirar um dos lados. Aqui. Tira esse lado aqui, por exemplo. Deixa só o lado direito. E aí, meus amigos? Facilita ainda mais para que você tenha todo esse lado aqui livre. E você escuta a música ou o áudio que você vai, algum tipo de notificação, somente desse lado. Por que eu tirei o lado esquerdo e não o direito, por exemplo? Porque normalmente, quando você está próximo a uma rodovia ou numa rua, por exemplo, você está lá no lado direito, que é onde nós devemos estar. Na mão, né? Seguindo na mão. E normalmente os veículos, eles vêm por aqui, pela direita. Então, esse lado fica 100% disponível para que você não perca a sua percepção. É uma opção também. Eu não acho que seja tão necessário, tá? Porque, como eu disse, utilizando esse sisteminha aqui, já facilita bastante. Mas, caso você queira garantir ainda mais, é uma opção. Então, tem essa vantagem de você poder tirar isso aqui. E, galera, não é só para ouvir música que vai servir isso aqui. Eu, por exemplo, não uso ele o tempo inteiro escutando música. Toda vez que eu saio com esse óculos, eu já sincronizo ele com o meu celular. Então, por exemplo, se alguém está me ligando, está notificando, ou alguma notificação que eu posso receber no meu aplicativo ou no meu próprio GPS, eu consigo já ouvir por aqui de uma forma bastante fácil. Consigo fazer uma ligação telefônica também por ele. Você pode ligar para qualquer pessoa também por ele. Se você deixar programado, já tem como ajustar tudo certinho pelo botão que nós temos aqui embaixo, que é um botão que serve para ligar o equipamento, para desligar o equipamento, para você trocar as músicas, se for ouvir música, e serve para atender a ligação e para fazer a ligação. Tem as combinações certas. Conforme você aperta aqui, dependendo do número de cliques, ele executa uma função. E você pode executar uma ligação de emergência por ali também. Então, é algo que pode te ajudar nesse sentido. E a ligação tem muita qualidade, tá? Ligação telefônica. Você ouve muito bem a pessoa que está te ligando e a pessoa também te ouve muito bem. Ou seja, fone e microfone dele é excelente. Com relação à qualidade em si do áudio, eu posso dizer para vocês que ela é bastante aceitável. Não dá para dizer que ela é extremamente excelente, porque nenhum fone desse tipo aqui vai te entregar uma qualidade assim memorável, tá? E se fosse só com esse tipo de fone aqui, por exemplo, ó. Aí sim, né? Que aquele fone que você coloca inteiro aqui, ó, eu chego a abafar parte do ambiente aqui, porque ele preenche toda a minha orelha. São fones específicos para isso. Onde você tem uma definição melhor dos médios, dos graves, dos agudos. Nesse aqui, você não vai ter isso com tanta, né? Com tanta, digamos, com tanta qualidade. Mas, na minha opinião, não é isso que você quer lá no meio do pedal. Então, se é para curtir uma música vez ou outra, acho que já vai ser mais que o suficiente. Então, tem uma qualidade de som ok. Muito bom para ligação, muito bom para ouvir um áudio, uma mensagem, e também para ouvir música com moderação da maneira que eu expliquei aqui, tá, pessoal? Quero deixar claro isso. Tem que ser dessa forma, de forma moderada. Não adianta botar o volume no máximo aí, que não vai resolver muito. E o mais bacana de tudo é que ele é 100% recarregável. Ele é a bateria. E a bateria dele, além de ser muito rápido para carregar, ou seja, em 30 minutos, eu consegui deixar ele totalmente carregado. Aliás, eu carreguei ele uma única vez até o momento. Quando eu tirei ele da caixa a primeira vez, eu já deixei ele carregando. Para carregar é muito simples, com esse cabo USB em uma das pontas, você vai plugar aí em qualquer tomada USB, como um carregador de celular ou mesmo no seu computador, por exemplo. E a outra ponta é totalmente magnética, por aproximação. Você chega próximo e ele já se conecta. E não desconecta depois, tá? Ele fica bem firme, realmente. 30 minutos já devem ser o suficiente para deixar ele totalmente carregado. Mas se você quiser deixar um pouco mais de tempo também, sem problema nenhum. E a autonomia de bateria dele é em torno de 8 horas em uso contínuo. Pode durar mais, porque às vezes você não fica ali o tempo inteiro utilizando ele. Mas se você for utilizar ele continuamente, até 8 horas. Ele possui também tecnologia Bluetooth 5.3, o que garante uma conectividade com muito mais qualidade com o seu smartphone, para que você possa controlar algumas atividades nele, como gerenciar mensagens e músicas propriamente ditas, se você quiser também, como já mencionei anteriormente. Então, meus amigos, ele é um óculos que, na minha opinião, é extremamente tecnológico. É uma novidade. Eu já tinha visto aí outras pessoas falarem, já tinha visto outras pessoas utilizando, mas eu nunca tive a oportunidade de testar um óculos desse. Inclusive, os que eu já vi não tinham, assim, esse design desse, tá? Era algo bem mais robusto, digamos assim. De todos que eu já vi, esse aqui, até o momento, foi o que eu mais gostei. O design dele é o que realmente, assim, não fica tão estranho, porque tem alguns, galera, que são bem grandes e ficam estranhos pra caramba. Não dá pra negar. Esse aqui não fica tão estranho assim. Ou seja, pra usar ele sem o seu capacete, na minha opinião, ele fica estranho demais. Então, já não curti. Teria bom se desse, porque eu gostei dessa ideia. Às vezes você sai pra, sei lá, fazer um passeio, alguma coisa assim, e você tá com o óculos aqui pronto pra você atender uma ligação telefônica, pra escutar um áudio, alguma coisa assim. Dá pra fazer, tá? Você pode sair pra passear, ir em uma caminhada, uma corrida. Ele é um óculos esportivo. Dá pra você, de repente, ir pra uma praia pra jogar um vôlei, alguma coisa nesse sentido? Dá também. Porque essa parte dele aqui, eu acho que ela é perfeita pra isso. O problema é o visual que fica estranho demais sem você usar o capacete. na minha opinião. Vocês tão vendo aí. Até quero saber a opinião de vocês. Porque quando eu boto o capacete, tranquilo, mas sem o capacete, ele fica desproporcional ao rosto. Ele é um pouco maior. Por isso, se você tiver interesse nesse óculos pra utilizar ele de outras maneiras, leve em consideração isso. É claro que dependendo aí do formato de rosto de cada pessoa, pode ser que fique melhor. E também tem a questão do gosto, né? Algo muito pessoal. Talvez aquilo que pra mim pareceu estranho, pra você pode ser que pareceu mais estranho ainda. Não, brincadeira. Pra você pode ser que às vezes não pareceu, né galera? Então é isso. Mas com o óculos de ciclismo ele vai ficar perfeito. Pena, porque eu gostaria de utilizar ele em outros momentos também. Achei ele muito interessante pra isso. A questão da lente, que não dá pra trocar. Você não tem a opção de ter mais de uma lente. Se eu quiser um outro como esse, eu vou ter que comprar um outro com uma outra lente. Então, preferi ficar só com esse aqui, porque senão aí não tem como, né galera? Então, esse é o óculos de ciclismo multimídia da Weezy Tiger. Uma novidade que eu trouxe pra apresentar aqui pra vocês no canal. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica ali e confere mais detalhes como preços e os modelos que estão lá disponíveis também, como mencionei pra vocês. Mas agora eu quero saber se vocês já conheciam esse produto ou se vocês conhecem um outro semelhante a esse. Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu estou utilizando ele há cerca de 30 dias. Se você tiver já um desse há mais tempo, me conta aqui se realmente ele tem essas características, se está durando pra vocês, se valeu a pena ou não comprar um óculos como esse. Porque aí a gente pode também ajudar outras pessoas que estejam interessadas, tá? É importante você deixar aqui nos comentários. E claro, qualquer dúvida também que você queira, o espaço dos comentários é pra você, então já aproveita pra usar ele. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, a única coisa que eu te peço em troca agora é o seu like. Aproveita pra deixar o seu like pra você não custa nada e ajuda demais aqui no nosso trabalho. E antes de sair do vídeo, já aproveita pra conferir a sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.